Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecracen com uma série nova, será uma série pequena, certo? Que eu estarei jogando nesse mapa aqui, que é Enchercraft, pra quem viu aí no canal, acho que saca irmão, as uma ou duas semanas atrás, eu vi uma série de Miralsets, que é esse mapa que é mais no soco original, só foi de quatro episódios, tá? Então os criadores fizeram esse mapa baseado no soco, tá? No Miralsets, pra quem aí que não acompanha a minha série de Miralsets, tirei que é só o link da série aí, tá? Pra vocês assistirem, tá? Então vamos lá... Até que eu tinha falado quando que na série que ia trazer uma versão com mapa no Minecraft, e aqui caiu o Cruze galera, Aliás, colocar cinco! Porque aqui é tipo a primeira missão galera, eles não fizeram... Poucas as fases, só algumas, tá? Bom, eu morri de poubeira, mas com cinco, eles fizeram algumas fases, tá? Ah, por soco, o game aí, Miralsets. Quem sabe aí, eu posso trazer o Miralsets de Playstation 4 pra vocês. Quem sabe, eu não tenho certeza. O que é essa? O que eu só lembro nessa fase, porque eu faço por isso e ali embaixo, tá? Tem uma lagartinha. Tem uma lagartinha, mas tudo bem. Mas soca, quer que eu curto socar Miralsets? Se você também aí, só socou, comenta aí, tá? Pra eu lembrar, eu fiquei com o Massimastic, o sogo, passando aí pra vocês compararem, tá? E o Massimastic, depois de gravar esse vídeo, eu vou abrir um soco e vou ficar atirando print, tá? Aí vocês tem que comparar aí, tá? Vamos lá. Tchau! 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 Nessa parte aqui vai sair um policial, esses esqueletos, vocês caem aqui galera Aí vocês só saem correndo E é assim um soboricinal, cara Aqui era duas portas, mas só tem saroma que a gente leva aqui pra fora E eu sairei Vai sair um solo que os policiais vem aqui pra fora, cara Só que eles não conseguiram pular Aqui Isso O branco E sai como eu passei Merda Tá difícil Pulei Vai pra aqui galera, sai até o final com a fase Galera, é a primeira missão aliás Aqui é aonde você se pula E aqui é aonde você se escreve a maleta Aí que aqui tem os Seus são aqui e a gente tem que conseguir os seus Aí aqui aparece um helicóptero pra nos salvar e ali mais que eu acho que termina a primeira Que pariu, eu esqueci que tá na panca Ó, aí vocês só sabem que aqui termina a primeira missão, cara Eu vou me enraciocinar, acho que começa a ser com um, kkk Bom, aí eu acho que pra aqui cair galera Mas eu acho que aí só começa a ser com um, kkk Mas eu acho que aí começa a ser com um, kkk A missão Vamos aqui pro caminhão Então lembra aí eu fiquei só um mapa aí na descrição pra quem quiser jogar, kkk A missão Claro, eu acho que no Minecraft que eu vai ser ou é que no Linux Minecraft, eu acho que é no Foro Minecraft que eu vai ser Mas bom, eu acho que aqui isso aí é a segunda, kkk que são, então eu vou pular aqui se vocês quiserem eu posso ter espaço no live stream de Miro 7 no Facebook lá no perfil ou na fanpaces se você não me tem lá no perfil e nem curtiu a página o canal vai lá, faz muita pena mas bom, aí vocês ficam nessa parte aqui aí 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 Se vocês vão querer LifeStreetMiddle7 lá no Facebook, tá? Aí se vocês quiserem eu posso passar um resumo pra LifeStreet lá no Twitter, tá? E se você não me segue no Twitter me siga, tá? Bom, aqui, tchan tchan tchan, vamos pra cá Merda O que eu pensei era eles passerem um jogo com o Mirror 7, se quer ser um Remake com o Mirror 7 pro Playstation 4 Até eu aqui apoio o Remake Vamos lá pra cá, ó Gente, tudo pra cá Mas até que eu apoio um Remake com o Mirror 7 original O Playstation 4, galera, se vocês quiserem quem sabe eu traga Temos que se tem nada ali, temos que ir em cima que se tem gastos Pobre Pobre Assim é uma boa física, que se eu pertinho os meus... Tanks 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 E Tanks Não Eu busquei Por que essa física aqui que eu tive Aqui eu busquei galera Que eu ia fazer uma print legal Pra combinar o que se fiz Mas aí eu vou ver se tem que converter Essa textura e o mapa de cinema 4p Ai galera eu vou fazer de polco com os filhos Cara de cinema 4p Mas se eu não me senti aqui Eu acho que eu não tenho Eu não tenho que ter cinema Não 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 Posso continuar com o que? Olha as carinhas aqui, são os pilates e alegres Quem sabe eu posso até depois ficar Quem sabe eu posso até mais nível 7 para ter que ter Mas olha, essa que é escura está bacana Então essa aqui fica perfeita para cambineu Um... Um, dois... Um... 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 Mas nós temos que correr para aqui Mas eu vou continuar caindo no próximo episódio Galera, essa parte aqui Então, se gostaram, deixem seu like Se não forem inscritos, se inscrevam no canal Falou